Fala galera, eu tô aqui com o Bruno. O Bruno é um viajante já das antigas, experiente aí. Quanto tempo você ficou na estrada? Dois anos, dois anos morando na Kombi na estrada. Dois anos passando numa Kombi, né cara? Passou perrengue, não passou? Ah, passa perrengue. Quem viaja de Kombi não passa perrengue é mentira, né? Mas é um perrengue que dá saudade. É o perrengue que é a parte gostosa da viagem, né? E aí galera, o Bruno, experiente, dois anos morando numa Kombi, é um viajante que ele sabe qual é a necessidade de um viajante. Diz aí, qual é o seu projeto agora? Cara, o projeto agora é conseguir passar pro pessoal aí uma elétrica boa, uma montagem boa pra poder estar na estrada e não passar tanto perrengue, vamos dizer assim, né? Isso aí. E aí galera, eu tô aqui hoje na Noé Motorhomes e o Bruno vai mostrar pra gente aqui algumas coisas que ele faz aqui. Cara, eu parei aqui pra passar uns dias com eles aqui, como que eu aprendi e como que eu vi coisas bem feitas aqui. Vamos mostrar pra vocês aqui uns projetos que ele tem aqui. Fala aí Bruno, essa daqui é a van do Joel, né? Que você tá fazendo a elétrica pra ele aqui. É, essa aqui é a van do Joel, a gente tá montando, fazendo, já organizando todos os equipamentos aí no seu devido lugar, com canaleta, pra ficar tudo organizado. E não tem problema de ficar fio pra fora ou enroscando em algum lugar, né? E é um sistema que tá bem automatizado, né? Quando ele vai ligar externo, interno, ele não precisa fazer nada. Só desconectar um e conectar outro. Sim, sim. Na mesma tomada que ele liga lá, ele consegue já usar a tomada do inversor ou da rua, né? Automaticamente ali, não precisa ficar trocando tomada nem nada do tipo. Pô, isso é muito bom, cara, porque você não tem mais aquela preocupação, ah, agora, puta, tô sem energia externa, tem que inverter ali, mudar aqui pro lugar ali, né? Muitas das vezes, a galera coloca tomadas iguais ali, é perigoso queimar alguma coisa, né? Agora não. Agora, com as mesmas tomadas, a gente consegue ter energias distintas ali, né? É. E aqui, galera, essas canaletas que estão aqui, depois você bota a tampinha e fica com os fios todos ocultos, todos bonitinhos, não tem risco de uma coisa engastar ali no fio ali, de prender o fio e puxar. Isso aí, vou mostrar outro projeto aqui pra vocês. E esse daqui, galera, é um San Inácio, né, Bruno? Claro. Das antigas, né? É. Se não for San Inácio, é um trailer, um motorhome já bem das antigas, que veio aqui pra fazer uma reforma, né? É, a gente aqui nesse carro, na verdade, estamos trocando toda a fiação do carro, que já tava um pouco antiga, e daí colocando canaleta, e estamos renovando também todos os equipamentos, né? Esse aqui a gente tá em fase de finalização, estamos trocando todos os carros, dando uma repaginada, né, pra poder viajar tranquilo, né? E aí, galera, às vezes você fala assim, pô, mas o motorhome já tá muito antigo, a elétrica é antiga, os equipamentos mais novos não vai comportar na elétrica antiga, mas tem salvação aí, você vê. Tem, tem sim. O detalhe, às vezes, desses carros mais antigos, é que já passou por alguns lugares, que foram enchendo, emendando cabo, remendando ali, e aí o ideal é dar uma repaginada mesmo, e adequar os equipamentos novos aí, pra ter mais economia e mais autonomia na estrada, né? Isso aí. Vamos mostrar agora a parte de marcenaria que eles conseguem fazer aqui, ó. Eu tô dentro de um aqui, onde ele tá fazendo os móveis e tudo. Todo mundo que mexe, que tá tentando construir o motorhome, sabe que fazer o acabamento da marcenaria é uma das coisas mais difíceis, e é o que todo mundo, quando você vai mostrar seu carro, fica de olho. Agora eu vou virar a câmera e você vai ver o que esse cara consegue fazer aqui, ó. Olha só. Aqui a gente consegue fazer todos os cantos arredondados, né? A gente usa sempre MDF Ultra, resistente à água, e madeirite naval, né? E a gente reveste pra ficar tudo... Então, galera, olha só, o móvel é tudo com curvinha, não tem ponta, não tem aresta ali, é todo curvadinho, olha só. Fica muito bacana, fica muito bonito. E é um material resistente, né, Bruno? É, tanto MDF Ultra, que é resistente à água, quanto o compensado naval, né? Então também é mais revestido aí no ensino. É, esse revestimento aqui, galera, ele não é um negócio frágil que vai arranhar e tal, ele é bem resistente. Isso aí, eu não conhecia esse material, conheci aqui, tá vendo? Por isso que a gente viaja e visita esses amigos assim, pra poder aprender, tá vendo? Isso aí. E o banheiro, tá vendo? Todo legal, a porta arredondada e tal. É, o banheiro, inclusive, a pessoa que presta serviço aqui, que é o Douglas, pra gente, ele fabrica esses banheiros pra vender também. É opcional, pra quem precisar, é só encontrar em contrato que a fabricação é feita aqui mesmo também, do piso do banheiro. É? Aí, galera, já tá aí a dica, você não fica procurando aí piso pra banheiro, ó, fabricado aqui, eles fazem pra vender sob medida. Sob medida, se precisar. Isso aí, ó. Aqui o espaço do porta-pote, isso aí, muito bacana. E aí, galera, esse daqui é o Douglas, ó, e esse daqui é o piso que ele faz aí, ó. Você entra em contato aí, vou deixar o link aí na descrição, o contato dele na descrição. E aí você pode fazer o seu piso aí, ó, como fica bacana. Esse daqui falta parar, ele é areste e tal, não, ele acabou de fazer, tá saindo do forno agora. Isso aí. Quero fazer um painel módulo novo lá pro meu carro. Galera, olha isso daqui. É praticamente um trabalho de escultura, né, cara? Olha como que fica bonito ali pra ele botar agora. Aqui entra os alto-falantes, né? E aí o falante. Aqui vai o multimídio, que vai ficar aqui, essa peça. Olha só, cara, como que vai certinho. Muito irado. Aí você vai fazer um revestimento nisso daí pra ficar... Isso, revestimento de curvinho, né, pra ficar igual o painel. Aqui é dois porta-treco pra guardar celular, carteira. E aqui é os comandos do som, que vai ficar nesse carro novo aí. Nesse carro novo, né? Vai virar um carro novo agora. Vai virar um carro novo, né? Isso aí. Aí, galera, como que tá ficando aqui, ó. Tá quase pronto e olha só. Tudo certinho, fica bonito, né? Eu não tenho a mão boa pra fazer esse trabalho assim, não. Nem de perto. E aí, galera, isso tudo que ele faz, ó, é graças a essa máquina aqui que ele que montou, né? É, a gente que construiu aqui, fazendo devagarzinho. E tá pronta a máquina e a gente consegue cortar as madeiras aí, tudo personalizado e com perfeição no corte, né? É, então, ó o detalhe. Se ele quiser fazer um círculo, se ele quiser fazer um quadradinho, quiser fazer aquela abaulada lá do móvel, né? As curvaturas todas, sai tudo daqui milimétrico, né? Tudo, tudo milimétrico. E você tá agora com essa máquina aqui, você vai abrir um projeto novo que é fornecer móveis pras pessoas montarem em casa, né? É, a gente tem um projeto de, por exemplo, você precisa de um fogãozinho pra Kombi de abrir ali. A gente consegue mandar a peça pra você montar lá na sua Kombi, entendeu? Então, a gente devagarzinho, estamos engatinhando ainda, mas a gente vai chegar lá. Isso aí. Então, se você quer montar a sua Kombi, você já pode pegar os móveis aqui já cortadinhos, né? Com a instrução, só chegar em casa e montar. É isso aí. E vai ser nessa máquina aqui que ele vai cortar o móvel, vai encaixar perfeitamente, vai estar com um acabamento perfeito. É isso aí, ó. E aí, galera? Eu tô com a Marina aqui, que é a esposa do Bruno. E ela é viajante também, acompanhou o Bruno nesses dois anos aí na Kombi. Entende tudo do que os viajantes precisam, entende tudo do que tem dentro do motorhome. E é com ela que você vai falar na hora de fazer o orçamento, né, Marina? É isso aí. Então, qualquer informação que você precise, o contato da Marina vai estar aqui embaixo. É ela que vai conhecer todos os materiais, todos os produtos, tudo que você precisa pra fazer o orçamento aí do seu motorhome. Isso, a gente atende por WhatsApp também. Se precisar, se preferir mandar mensagem, em vez de ligar, também dá certo. Ou ligação mesmo, né? Isso aí. Ou pelo e-mail. Isso aí. Então, se você quer fazer a reforma do seu motorhome, quer fazer elétrica, quer fazer os móveis, ou em breve comprar os móveis pra você montar o seu motorhome em casa. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto.